Estamos chegando aqui na rua Benedito Xavier, Vila Naster, em Campo Grande, onde aconteceu uma fatalidade. Por aqui já a presença da funerária e mais ao fundo percebemos um barraco de aproximadamente 20 metros quadrados, totalmente consumido pelas chamas. Os militares do Corpo de Bombeiros já estiveram aqui no local e usaram 2 mil litros de água para conter o incêndio que estava já devastando até a área vizinha aqui. De acordo com as informações de testemunhas, um vizinho falou que verificou que havia fumaça, mas pensou que seria um fogão a lenha que há neste local e por isso, claro, não chamou o Corpo de Bombeiros. Posteriormente, ele teria ouvido uma explosão e alguém tentando abrir a porta. Aí sim, chamou o 193, os militares vieram rapidamente, mas infelizmente, quando chegaram neste local, encontraram um morador aqui que trabalha com marcenaria e identificaram apenas como bugão já morto, carbonizado. Há informações também de que ele consumiria com frequência bebida alcoólica e infelizmente aconteceu esta fatalidade aqui na Vila Naster, em Campo Grande, um homem morto carbonizado. Rodrigo Santos, para o Povo na TV. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.